Hora de Vitória Cândida aqui no programa e claro não é que a Vicky trouxe novidades pra gente como esse vestido incrível que elas estão usando. Esse vestido maravilhoso. Maravilhoso, né Vicky? Vamos mostrar pra eles que isso aqui tem um truquezinho, né? Dá pra usar de várias maneiras. Ó gente, pra quem quiser usar só o sim, eu não vou tirar todo, Vicky. E pra quem gosta dessa manguinha aqui, eu adoro. Que tá pro braço. Ou dá pra usar também pra cima, assim, cara. Ah, que interessante. Olha que legal. Então é três opções. Segura? Segura, enfim. Bárbaro. Ele tá lindo, confortável, chique, perfeito pra uma festa de final de ano, né? A cara do fim de ano foi a nossa ideia, na verdade. E por isso que ele chegou agora pra vocês. Eu não sei se vocês estão vendo, gente, na câmera, mas ele tem um brilhozinho. Pontinhos de luz dourados. O que deixa o vestido, assim, ó, super versátil, porque tu usa ele de dia, pode usar ele de noite. Tudo dependendo do complemento, né Vicky? Com certeza. O que é que temos hoje, Vicky? Trouxe conjuntos confortáveis pra nós, em cores super divertidas. Eu tô apaixonada por esses conjuntos. Olhem o que é essa calça neon. Cheia de detalhes. Cheia de detalhes, né Vicky? Elas são lindas, gente. Vocês não têm noção. Que calça bacana pra gente usar, confortável. E tu fica arrumada, né Vicky? Sim. E me diz uma coisa, Vicky. As peças são vendidas separadamente ou como conjunto? Separadamente, Carmen. Então, tu pode escolher como montar o conjunto. Porque a gente trouxe aqui também a bermudinha. Ai, que amor. É opcional. E a malha, ela é super grossa, mais gostosa. Porque é uma dúvida das clientes, às vezes. Sim. Da malha ser fina, de marcar. E não, essa malha, ela é de ótima qualidade. Ela é encorpadinha, né? Ela é mais encorpadinha. Não, e eu adorei essa blusinha aqui com o degote veia. Que eu acho que o degote veia é perfeito. Tu gosta do degote veia, né Vicky? Eu adoro, eu acho que ele favorece. Eu também acho. Ele deixa o colo bonito, alonga, gente. E a manguinha, ó. Fofinha. Levemente fofinha. Não, lindo. Bom, esse rosa aqui, Vicky, eu adorei esse tom de rosa. Um tom um pouquinho mais envelhecido. Pois é, ele é um rosa, assim, bem seco, né? Pra gente fugir um pouquinho do preto, às vezes, pras mais discretas que não gostam do neon. Então, dá pra optar pelo rosa. Não, e o que é bacana é que esse tipo de conjunto e esse tipo de rosa, a gente pode usar ele bastante depois do verão também, né Vicky? Quando a gente tá em meia estação, porque é uma cor que nunca sai de moda, né? Pro ano todo. E é uma cor fácil de combinar também, né? A gente pode unir vários tons aqui nesse tom de rosa. E o que eu gostei dessa blusinha é que ela não é uma blusa colada, não é? Ela fica mais soltinha. Porque, claro, nem todas nós somos Vitória Cândido. Então, a gente tem que usar uma blusa mais soltinha, né Vicky? E eu acho que as peças mais fluidas... Tem que pensar em todo mundo, né? As peças mais fluidas sempre caem melhor no nosso corpo, né? Até eu mesma, que sou mais magrinha, gosto de uma peça mais fluida, acho que fica super legal. E daí nós temos também o azul marinho tradicional, que todo mundo ama. Que é sempre chique, né? Com certeza. Pra aquelas mulheres assim mais tradicionais. Mais clássicas. Mas a melhor notícia, gente, vem agora. Porque tem o Vicky Friday, né Vicky? Exatamente. Que é a Black Friday da Vitória Cândido, de 30% a 60% de desconto, somente até o dia... Até o dia 30. Até o dia 30. Então, assim, ó, gente, tá acabando. Tem que correr, porque vale muito a pena. Eu estive dando uma olhadinha lá no Insta da Vicky, tem peças a partir de R$19,00. Exatamente. Então é hora de aproveitar, né? É imperdível, restam só dois dias pra vocês aproveitarem, então, até o dia 30, mas ainda tem muita coisa linda. Então, assim, ó, mais motivo pra correr ainda mais, né Vicky? Com certeza. Semana que vem tem mais Vitória Cândido com novidades pra vocês. Tchau. Tchau.